Oi, minha gente querida! Tudo bem? Como vocês viram aí no título, hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que fiz de material escolar para as meninas. Quem nos segue lá no Instagram sabe que essa semana eu fui lá na Calunga fazer as compras de material escolar para as meninas, porque fomos lá mostrar a Black Friday que está acontecendo, tanto no site quanto nas lojas físicas, mas a publicidade foi lá para o Instagram, não foi para esse vídeo. Este vídeo eu vou simplesmente mostrar as coisas. Se você quiser informações da Black, corre lá no Instagram que tem tudo lá, tá bom? Então, por esta razão, fiz as compras de material escolar lá e vou mostrar tudo aqui para vocês as coisinhas que eu escolhi. Não foram só coisas da lista de material delas, tá? Inclusive, falta coisas porque eu resolvi não comprar papel lá, porque eu não ia ficar lá na loja, ai, me dá um papel pardo, me dá duas cartulinas, sabe assim? E aí eu deixei para fazer essa compra, que eu sempre deixo, na verdade, para fazer numa papelaria mais de bairro, sabe? Aquelas pequenininhas, enfim. Eu compro toda a papelada lá e já levo na escola. É a última coisa que eu sempre compro, assim, no dia que eu vou levar a lista de materiais, eu passo na papelaria antes, pego os papéis e levo, sabe? Eu acho mais prático. Então, eu sempre deixo para comprar nas vésperas mesmo. Bom, já tirei aqui até da sacola resma e chamequinho, tá? Peguei só de exemplo aqui, mas tem para a Rafa e para a Lolo. Então, peguei a quantidade que a lista pede para ambas. Aí, ó, pedi a massa para modelar. Então, peguei dessa marca aqui, que chama Uchiguti. Aí, peguei na cor azul. Eram cores aleatórias. Só a da Rafa que pediu alguma cor específica, que era a cor branca, que eu me lembro. Então, são cinco ao tudo, tá? Então, peguei de cores variadas. Aí, peguei também papel contact, né? Que sempre pede também. Dois metros, que era o que estava na lista, transparente. Tubos de cola quente. Aí, tem tanto do mais fino quanto do mais grosso. Aí, pedi o quatro do fino e quatro do grosso para cada. Então, eu comprei aqui e vou dividir. Tinta guache de 250 ml. Pincel. Tem um outro aqui. Pediram dois de tamanhos diferentes. Aí, nesse saco tem só esse. Tinta para a minha impressora. Estava na promoção lá. Então, peguei também. Porque acabou daqui, inclusive. Engraçado que a gente só gasta a tinta da nossa impressora fazendo trabalho delas. Assim, ai, imprima e colhe não sei das quantas. Aí, lá vai a gente pesquisar, imprimir e colar, né? Impressionante. Eu não vou tirar do saco, mas eu vou só levantar aqui, tá? Que pediram. O que dá para tirar? Papel criativo. Aí, pedi dois para cada. Dois pacotinhos. Então, tem quatro aqui. EVAs. Aí, falta pegar o EVA daquele de pluminha, sabe? Então, já peguei o de glitter, o liso, que pedi na lista. E tela, 30 por 40. Duas. Uma para cada. Falei que não ia tirar e tirei. Dicionário. Mini-dicionário. A Rafaela vai para o terceiro ano do Ensino Fundamental. É a primeira vez que pedem o dicionário. Então, estava ansiosa por esse momento. Confesso, quando eu era criança, a gente sempre brincava, eu e minha mãe, de dicionário. Então, brincadeira de nerd, né, gente? A gente pegava a palavra, ela escolheu uma palavra e eu tinha que falar o significado. Ou, então, escolheu o significado e eu tinha que falar que palavra que era. Enfim. Daí, eu peguei esse aqui, mini-dicionário escolar, língua portuguesa. Só estava falando que tinha que ser com a nova regra, né? Enfim. Então, está aqui. Isso aqui não estava na lista, porém, peguei. Porque elas amam brincar num quadro branco que a gente tem, que inclusive era o quadro que eu usava para fazer os nossos workshops presenciais de disciplina positiva. Aí, está ali e elas vivem brincando assim, sabe? Então, elas amam brincar de escolinha. Quem mais amava brincar de escolinha? Então, eu comprei esses aqui que são coloridinhos para elas poderem brincar. Aqui, achei o outro pincel que pedia. Essa cola aqui, que é cola gel, mas a escola pediu quatro, gente? Achei um absurdo em cada lista. Comprei só três, ainda vou brigar quando eu vou levar lá. Falei, gente, para a questão de cola, misericórdia. Um monte de cola. Eles também sempre pedem isso aqui, ó. Marcador permanente. Então, peguei. Palito. Aí era de qualquer cor. O Rafael pegou vermelho. Cola branca para ter no estojo, né? Então, peguei logo duas. E, de enxerida, peguei uma cola de tecido. Vocês sabem que eu sou, né? Gosto de um artesanato. Às vezes me dá falta de cola de tecido, sabe? Daí eu achei essa aqui e peguei lá. Aí, na lista delas, pede tinta guaxi desse jeito neon. Então, peguei dessa cor. Radex. Na lista da Lolo, pede essa hidrográfica grossa. Canetinha, né? Também pede giz de cera. Aí, na parte de estojo, para compor o estojo, lápis de cor. Daí peguei dessa marca aqui, ó. Espiral. Reptime. Daí, para colocar no estojo da Rafa e no estojo da Lolo também. Então, um de doze cores para cada. Ainda na pegada de lápis de cor, trouxe mais porque... Elas, gente, acho que a brincadeira preferida da vida delas é pintar e desenhar. Então, aqui em casa, lápis de cor é tipo vida, entendeu? Aí eu peguei esse aqui de 24 e esse aqui também... Não, esse aqui é de 36. Da Turma da Mônica. Olha que gracinha essa embalagem, né? Da Turma da Mônica. Esses aqui, para deixar aqui em casa, para elas fazerem atividades aqui. Tesoura. Então, peguei essa aqui para a Rafa e essa aqui para a Lolo. Cola em bastão, que também pede. Pede só uma, né? Mas aí eu já comprei para deixar para o ano logo. Vem nessa embalagenzinha aqui. Achei prático. Então, peguei logo a embalagem fechada, porque daí tem para o ano, né? A apontador nunca é demais também. Como eu falei para vocês, elas pintam e desenham demais aqui em casa. Então, isso aqui é um item que elas usam demais, gente. De mais. Então, peguei esses dois aqui, que são diferentes. Esse é da Faber-Castell. Esse aqui é de uma marca que chama Oval. Achei maravilhoso, porque é grandão. Então, esse grandão vai ficar aqui em casa. E elas têm outros, né? Já, assim, que elas ainda usam e ainda servem. Então, peguei só para deixar de backup em casa. Uma fita durex mesmo, para deixar aqui em casa também. Ah, esqueci de mostrar. Peguei esse aqui também, para deixar aqui em casa, para elas brincarem. Aí, peguei uma fita de cetim verde, que eu preciso fazer uma saia para a Lolo, para uma apresentação que ela vai fazer. E eu vou usar esse aqui para fazer a barra. É aquela saia de tutu, sabe? De tule. Aí, peguei para a Rafa, gente, desta vez, borracha assim, ó, de caneta, sabe? De caneta não, né? Assim, de... O modelo, né? Porque é mais prático, né? Para apagar. Aí, ele já vem com um refiozinho, mas eu peguei mais dois pacotinhos, que vem dois. Então, ao todo tem seis, né? Borrachinhas assim. Rafael pegou um mousepad para ele. Esse aqui. É tipo de couro, ó. Está precisando. Aí, pegou. Ai, peguei também, ó, um conjunto de canetas, também para deixar aqui em casa, para as meninas. Rafael está na fase, gente. Entrou na fase de escrever cartinha para as amigas, para a gente, deixar bilhetinho, enfim. Então, ela está nessa fase que toda menina já passou, principalmente, de ficar fazendo firula com cores, enfim, né? Então, peguei um conjuntão de caneta para deixar em casa também. Clássica da Bic, que ela é de quatro cores, né? Isso aqui também, que é um conjunto de lápis, sabe? Aí, ele está falando assim, ponta resistente. Tem até um martelo batendo na ponta. Aí, peguei... Também para deixar em casa, para deixar no estojo delas também, ó. São lápis. Parece lápis de cor, mas é lápis de escrever mesmo, sabe? Da Bic. A Rafa, ela prefere usar lapiseira, sabe? Aí, ela tem uma lapiseira que é 2.0, que parece lápis, aponta o grafite e tudo mais. Ela prefere. Então, esse aqui, eu comprei mais para deixar para a Lolo. A Lolo, gente, ela está acostumada, por conta da Rafa, dos materiais que a gente tem em casa, a usar realmente esse lápis mais fino, sabe? A lista de material pede jumbo e esse ano eu levei jumbo para a escola. Aí, eu não comprei mais porque ainda tem desse lápis jumbo dela aqui, sabe? Daí, eu comprei desse fino porque ela usa em casa, usa para desenhar aqui, enfim, e fica de backup, né? Aí, ó, eu comprei dois estojos iguais de cores diferentes que são as cores preferidas delas. Um rosa e um rosto, ó. O rosinha da Lolo, que é a cor preferida dela. Olha que lindo que é, holográfico, né? Eu, há uns dois anos atrás, comprei daquele estojo que é grande, assim, ó, para a Rafaela, aquele que abre assim, que tem os lugares, os elásticosinhos para colocar os lápis e tal. Ela detestou, gente. Engraçado, né? A gente compra achando que o filho vai amar, porque era um sonho nosso ter, né? A Rafaela detestou, até deu para a Heloísa. E esse, que é grandão, que eu dei para ela, ela acaba ficando aqui com as coisas que elas usam aqui, mas na escola ela não gosta. Então, ó, esse aqui é o da Rafa, a mesma coisa, igual. E aí, gente, essa aqui foi uma firula que eu comprei. Olha que lindo. É um porta... chama kit doçura, um suporte com cinco porta-objetos. Aí ele vem com um negocinho de plástico aqui, que é tipo uma bandejinha de plástico. é aquele material de pasta, é aquele material de pasta, sabe? E vem cinco copos, assim, de plástico também. E vem com esses adesivos para colar. E eu comprei para deixar na escrivaninha da Rafa, lá no quarto dela. Ela tem um potinho que ela coloca um monte de caneta, o material que ela usa para fazer tarefa de casa e tal. e aí eu comprei esse aqui para ficar mais organizado. Vou abrir já já e vou colocar lá e mostro para vocês. Muito lindinho, gente. Isso aqui é uma pasta gigantesca. É uma pasta A3. Ela é igual uma pasta normal, mas o tamanho dela é maior. Ó. E ela vem com a alcinha. Porque o material de arte da Rafaela da escola é deste tamanho, sabe? E aí ela passou o ano inteiro levando na própria sacolinha que vem, sabe? E aí eu achei prático. Na hora que eu vi, eu falei Ah, eu vou levar. Porque daí fica mais prático, sabe? É uma apostila gigantesca, assim. Por último, mas não menos importante, não mesmo, né? Diria que é o principal, são os cadernos. Comprei cinco cadernos para a Rafaela. Na lista pediam cinco cadernos, só que aí pedia dois de 96 folhas e três de 48 folhas. Ai, que bobeira. Comprei tudo igual. Aí, ó, são cinco. Comprei este. Ela amou, gente. Amou quando ela viu. Esse é da coleção de princesas da Disney, da Espiral. Olha que lindo que é. E eu achei legal porque elas são desenhadas, né? Então tem muito a cara da Rafa do que ela gosta. Lindo demais, gente. Olha a dela, que linda. Tá vendo que aqui, ó, é furta-cor, é muito lindo. E esse aqui, ó. Lindo, né? Então, foram essas as comprinhas. Eu tô me olhando aqui, eu tô super amarela, né? A câmera me deixou amarela. Foram essas as minhas escolhas lá na Calunga. Vou já deixar de antemão que a Calunga agora em dezembro já vai entrar com promoção de volta às aulas e é top demais, gente. As promoções da Calunga de volta às aulas são, assim, top mesmo. Então, se você tiver uma Calunga perto de você, vá atrás, vá na loja física, se não, pode pedir pelo site, tá bom? Fica com Deus e até o próximo. Tchau!